Oi galera, ontem eu compartilhei um link aqui como ganhar crédito sem fazer nada praticamente E uma galera me perguntou como era que conseguia fazer isso e tal Aí eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo E só vocês entrarem e fazerem o download desse aplicativo aqui Dentro desse aplicativo você vai ter essas opções de ganhar dinheiro aqui pra fazer isso aqui, pra conseguir o crédito Aí no caso tem esses aplicativos que você pode baixar que ganha 50 centavos, de 1 real, de 10 centavos Só que o de 1 real eu já fiz o download Aí pra ganhar 4 reais, que é pra você fazer mais rápido o dinheiro pra conseguir a carga do celular Você vem aqui e compartilha com seus amigos Aqui é o tanto de dinheiro que eu fiz e o tanto de pessoas que eu compartilhei o aplicativo Aí você vai vir aqui no WhatsApp, escolhe com quem você quer compartilhar o link Quando você compartilhar o link, aí vai aparecer o link aqui pra pessoa Acabei, tal, tal, aí você vai pegar esse link E quem clicar nesse link e fizer o download do vídeo vai ganhar 4 reais E você também vai ganhar 4 reais Aí é assim o modo mais fácil de ganhar dinheiro com esse aplicativo Então é isso aí, qualquer problema é só falar comigo, valeu